O item de número 31, processo número 48500-00-3811-2011, assunto muito semelhante ao item anterior, recurso da empresa elétrica Bragantina em face do auto de infração 17 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa referente ao relatório de informações trimestrais RIT com inconsistência de dados. Relator, diretor Eduardo Alves Santana. Esse é igual ao caso anterior, a empresa do mesmo grupo também soube intervenção. Eu achei adequada a dosimetria, aliás, a exemplo do caso anterior, analisei a possibilidade de transformar em advertência, mas as inconsistências eram muitas e importantes, mais de 50 inconsistências, todas elas importantes, tanto em um caso quanto no outro, por isso eu não tive como converter em advertência. Vou direto para o dispositivo de voto. Diante do exposto que é conta do processo, voto por conhecer e não mérito negar provavelmente ao recurso da empresa elétrica Bragantina, mantendo na íntegra a multa de R$ 17.657,56, deverá se autorizar no termo da realização vigente, e a mesma declaração de exigibilidade suspensa feita no voto anterior. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que a diretoria decidiu, por conhecer e não mérito, negar provimento ao recurso da empresa elétrica Bragantina, mantendo a multa de R$ 17.657,00, que também declarar que a multa ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termos de autos nos autos do presente processo. Próximo item.